Tem desejo de se aprofundar na Palavra de Deus pra ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a Palavra de Deus, eu tenho um convite pra fazer a você. Quero te convidar pra conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos pra você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Pra conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Que houve no ano 6 a.C. uma conjunção de Júpiter, de Saturno, de Vênus, e essa conjunção, esse alinhamento dos planetas é que fez com que houvesse uma luz brilhante. Não era um cometa, então. Como uma nova estrela. Não, que eu já ouvi também. E eles sabiam, existem até textos entre os gregos, que Júpiter, Júpiter é o planeta considerado o planeta do rei. Uau. Ah, é? É. Então, tem até textos que falam do rei da Judéia. Por isso que os magos, na verdade, eles eram astrólogos, zoroatristas. É isso aí. Eles não eram... Não, mago é bruxo, gente. É, mago é bruxo. Mago é bruxo. Então, eles não eram bruxos, eles eram astrólogos. Eles eram astrólogos. A astronomia e a astrologia eram juntas nessa época. Naquele tempo. E psicologia também. A astrologia, a astronomia e a psicologia. Naquela época, a psicologia deles era a astrologia. Foi a primeira forma de estudar temperamento. Que nem hoje a gente tem os quatro temperamentos, eneagrama, várias formas de estudar temperamento. Naquela época, só existia a astrologia. Só para concluir a questão da data. Como que a gente sabe que Jesus nasceu? Pelo menos seis antes de Cristo. Isso pode ser um pouco antes. Por quê? Porque nós sabemos que quando Jesus nasceu, entendeu? Herodes quis matar. E os magos avisaram e não voltaram pelo caminho, né? Porque o Herodes falou, olha, você vai lá, vê onde ele nasceu e vem me contar para que eu possa adorar também. E eles, então, foram avisados por Deus. Eles foram embora. O Herodes ficou furioso e mandou matar todas as crianças recém-nascidas. Até dois anos para baixo. Até dois anos para baixo. E o anjo Gabriel avisou José que ele tinha que fugir para o Egito. E que ele tinha que ficar lá até que Herodes morresse. Jesus só volta depois que Herodes morre. Então, isso significa que se Herodes morreu no ano 4, Jesus nasceu pelo menos no ano 6 antes de Cristo. Ele tinha um ou dois anos. Já tinha uns dois anos completos. De dois a três anos. Então, isso fica evidente. Agora, essa questão, né, Sara? Como é que Deus permite que magos do Oriente e da Babilônia... De onde eles sabiam isso? Não se esqueçam que Daniel, quando esteve na Babilônia, 70 anos... Não é isso? Profetizou? Não, ele foi o chefe dos magos. Isso aí. Só que o poder dele era o de Deus, não era da magia. Mas eles devem ter ouvido, embora não tenha na Bíblia um relato disso, que o Messias viria e ia através de estrelas, de conjunção de estrelas. E o próprio Balaão, que era um outro profeta pagão, ele profetizou que o Messias, que o grande rei, viria quando aparecesse o sinal da estrela. Então, os magos... Eles eram da Zoroastria, né? Eles eram Zoroastras. Existiam... Atristas. Existia uma ideia de um salvador também, de uma figura... Dentro da visão de Zoroastra, havia o nascimento do rei. Do rei dos judeus, que seria o rei do mundo. Por isso que quando esses caras viram a conjunção das estrelas no ano 6, antes de Cristo, eles partiram. Que máximo. Entendeu? Então, a verdade, eles podem ter partido até antes. E chegaram lá com Jesus, talvez no ano 6. Eles vieram da Babilônia. Mas eles vão para Herodes. Vão para Herodes e falam, onde é que vai nascer o rei? Porque eles entenderam que era alguém da realeza. Alguém que todo mundo estava já adorando e tal. E perguntaram para o rei. E o rei... E o rei enfureceu. Como assim? Rei sou eu. Não, o rei. O rei dos judeus está dizendo que vai nascer. Aí já acendeu uma luzinha. Está sabendo não? Não está sabendo não? Está sabendo aí? Herodes chama os estudiosos e fala, onde é que vai nascer? Porque Herodes não era judeu. Herodes era Idumeu. E do meu, a região hoje é da Jordânia. Os sábios chegam para ele e falam, vai ser em Belém. A profecia diz? Pertinho de Jerusalém. Oito quilômetros. Aí ele fala, vocês vão, descubram onde ele está. Depois vocês voltem para me avisar. Que eu vou adorar. E eles nunca voltaram. E aí, Herodes enfurece e manda matar. Só que Deus avisa. Gabriel avisa, né? José não sonha. E ele foge para o Egito. E só volta quando o próprio anjo diz. Você pode voltar porque Herodes que queria te matar já morreu. Então, assim, tudo foi dirigido por Deus. Todas as coisas foram supervisionadas e protegidas por Deus. E Jesus nasceu exatamente em Belém. Não se esqueça que José e Maria, eles moravam em Nazaré, na Galiléia. E por que eles tiveram que subir para Belém? Porque César Augusto, ou Otaviano, que era o César que fez o censo, ordenou que todos os varões, os homens hebreus, fossem para o lugar de origem da sua família para fazer o censo. Então, José teve que sair de Nazaré, teve que ir para Belém para se registrar. O que o cara queria saber? Quantas pessoas tinham para poder cobrar o imposto. Então, tudo isso, Deus comandou para que se cumprisse a profecia de Miquéia 5.2. E tu, Belém e Frata. Não é contada entre as grandes de Israel, mas de ti nascerá aquele que governará o mundo inteiro. Então, Deus é tremendo. E Jesus nasceu na hora. Agora, eu fiquei pensando outro dia. Sara, você que é muito dessa área de namoro, de corso. Você já pensou que todos os antecessores de Jesus, até a hora que eles tinham que namorar, até a hora que eles tinham que fazer amor, tinha que estar cronometrada para chegar na hora de Jesus na fé, na hora certa. Se tivesse um atrasado, falava, eu estou com crise, acho que eu não quero casar com ela, podia ter atrapalhado tudo. Toda a linhagem. Incrível, né? Imagina.